Hoje eu vou ensinar para você uma estratégia que eu considero muito útil na redação acadêmica para a construção de parágrafos. Muitas pessoas às vezes ficam perdidas porque não sabem bem como iniciar um parágrafo acadêmico, como desenvolvê-lo e depois como concluir o parágrafo. Mas existe uma fórmula básica que não só eu estou recomendando, vários livros de metodologia da escrita recomendam, que é a seguinte, você começa o parágrafo com uma frase tópico que vai reunir o tema daquele parágrafo, qual a ideia que você quer defender sobre o que aquele parágrafo trata e a partir daí você vai ter duas, três frases na sequência que dão fundamento àquela afirmação mais forte que você fez no início e no final você vai ter uma frase de transição para o parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte vai ter a sua própria frase tópico, duas, três, quatro frases de apoio com exemplos, fatos que sustentem aquela posição e na sequência mais uma frase de transição. E assim o texto vai sendo construído com elegância, fluidez e bastante coerência entre uma parte toda, porque ao invés de você saltar de um tema para o outro, você vai construindo a apresentação das questões que você gostaria de trabalhar de uma maneira sequencial, paulatinamente, progressivamente, seu texto vai sendo construído. A boa notícia é que o GPT pode ajudar a gente também nessa tarefa. Vamos lá? Então eu vou começar aqui, como sempre, recomendo. Primeiro, eu preciso ter uma estrutura do texto. Aonde eu quero chegar no texto? Qual o primeiro capítulo, exemplo, ou sessão, o segundo, o terceiro, o que que eu quero trazer na minha conclusão? A partir daí eu vou detalhando cada um desses elementos, dessas grandes sessões e micro sessões e aí sim em parágrafos, sendo que cada parágrafo deve ter sua própria frase tópico. Vou começar aqui com um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, só um instantinho, por exemplo, estou escrevendo um artigo científico sobre a regulamentação do blockchain. Eu vou colocar aqui, sobre medidas institucionais efetivas contra as mudanças climáticas. Pronto. Acho que assim fica melhor para todo mundo, né? Um tema mais geral. Vamos lá? Gerar uma estrutura de possíveis temas a serem abordados. O primeiro comando é esse. Claro, aqui estão a estrutura, panorama, causas e consequências, evidências científicas e projeções futuras. Eu vou pedir agora para ele detalhar esse tema, o tema 2. Eu vou pedir aqui detalhe, desmembre o tema 2 em novos tópicos e subtópicos com fatos e conceitos detalhados. O que é que eu quero aqui? Eu quero que seja um texto não meramente opinativo, mas um texto que me apresente informação. Por isso eu pedi para ele trazer fatos e conceitos detalhados. Vamos ver o que ele gera aqui. Então aqui ele já está trazendo algumas evidências científicas, relatórios do IPCC, modelo climático, projeções, consequências das mudanças climáticas, aquecimento global, alterações no padrão de precipitação, perda de biodiversidade, tem elementos aqui sobre as emissões. Bom, eu vou pedir agora para ele detalhar ainda mais esse conceito básico que eu tinha programado para fazer sobre blockchain, mas vamos mudar aqui, desmembre o conceito básico das causas, desmembre as causas das mudanças climáticas e 2 em 10 pontos a partir dos elementos já indicados, explorando fatos históricos sobre as origens das mudanças climáticas e detalhando a explicação do conceito, ele está apresentando exemplos concretos, fatos, que já indicam os efeitos das mudanças climáticas. Vamos ver o que ele diz. Então ele vai trabalhar os conceitos de emissões de gases de efeito estufa e feedbacks climáticos. Então ele está trazendo aqui como que o CO2 usualmente é emitido, metano, óxido nitroso, exemplos de positivo ou negativo e aqui alguns fatos históricos. Ele vai gerar mais, então continue a gerar. Perfeito. Então a gente já tem aqui uma estrutura base para escrever os parágrafos desse texto. E aí vai entrar o parágrafo a que me referi antes. Agora escreva o texto com linguagem acadêmica. Vou até colocar, age como um especialista em mudanças climáticas. Lembram disso, né? Que eu já falei que uma das maneiras de construir um bom prompt é apresentando, pedindo ao GPT que ele atue como a especialização que você precisa para escrever o texto. Pelo texto, com linguagem acadêmica, de alta qualidade, utilizando a seguinte estrutura de parágrafo. Para cada parágrafo do texto. Primeira frase. Frase tópico que apresenta o tema de que trata o parágrafo. Segunda frase. Eu vou colocar segunda, terceira e terceira frases. Frases de suporte que apresentarão evidências a favor da frase tópica. Que sustentem. O que eu estou pedindo aqui? Para ele apresentar uma frase tópica, que é o tema do parágrafo. E depois algumas frases que apresentem evidências de que aquela frase é verdadeira. Se preciso, use mais frases de suporte conforme seja necessário para justificar adequadamente a frase tópica. Então, eu estou dando aqui um comando para o GPT, para que ele, se ele precisar de mais frases, que ele use quatro, cinco frases, faça um parágrafo maior, desde que necessário. Além disso, nessas frases de suporte, eu vou colocar além de evidências, avalie a inclusão de exemplos na construção do parágrafo dessas frases. Ou seja, ele vai apresentar a frase de suporte, mas aqui e ali ele vai apresentar também exemplos daquilo que se fala. Quarta frase, frase de transição, que deve introduzir, que deve conectar este parágrafo ao parágrafo seguinte, trazendo algum elemento que será melhor desenvolvido. Então, basicamente, é essa estrutura que eu já ensinei em outros vídeos no canal do YouTube. Se você fizer isso, seja usando o GPT, seja usando o cérebro GPT, você terá a possibilidade de fazer um texto que é coerente, coeso, que essa estrutura assegura isso. Então, vamos mandar mensagem para ver o que ele vai gerar. Eu vou pedir só mais uma coisa. Redija em texto corrido, para evitar que ele traga mais bullet points, números, listas em numeração, enfim. Vamos ver. Parágrafo 1. As mudanças climáticas apresentam um desafio global de extrema importância, exigindo uma compreensão aprofundada de suas causas e consequências. Ok, é uma frase tópica. A queima de combustíveis fósseis e desmatamentos são as principais fontes de emissão de gás de efeito estufa, contribuindo significativamente para o aquecimento global. É uma frase de suporte. Aqui, queima de garvão, petróleo e gás natural libera CO2 e o desmatamento reduz a capacidade de absorção, ou seja, outra frase de suporte. Além disso, outra frase de suporte. E aqui, uma quarta frase de suporte que me menciona um exemplo. Por exemplo, o metano é emitido pela pecuária, cultivo de arroz, aterros sanitários e extração de combustíveis fósseis. Essas evidências destacam a necessidade urgente de reduzir as emissões para mitigar os impactos. Então, aqui ele já está falando da mitigação de impactos. No parágrafo seguinte, ele vai reforçar essa ideia, ou seja, essa daqui é uma frase de transição. Um aspecto crucial a ser considerado, tal, 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 são os feedbacks climáticos que podem amplificar ou atenuar o aquecimento global. Então, se conecta nessa atenuação com a mitigação, mas explorando também os outros efeitos. E assim ele vai gerando o texto. Aqui ele se perdeu um pouco dentro dos cômodos da transição para o próximo parágrafo. Mas, enfim, até o terceiro parágrafo ele fez um texto bem ajustado àquilo que a gente tinha pedido, inclusive no que diz respeito ao conteúdo. Eu poderia editar meu prompt para que ele fizesse também o seguinte. Ao final, indique referências, indique literatura, artigos e livros para pesquisa posterior a respeito do tema tratado no parágrafo. Aqui ela já se assusta como um doutor especialista, ele redigiu o texto, tal, quando ela faz isso. A compreensão das causas das mudanças climáticas, tal, tal, tal. Então, ela já está fazendo aqui uma citação e não era bem isso que eu queria, mas ela não citou. Ao final do texto gerado, vamos ver se agora é melhor. Você pode pedir também um prompt posterior à indicação da literatura. Eu só quero ver como o GPT se comporta aqui. Aqui ela indicou a referência, ela citou IPCC 2018, já citou, citou outras aqui. Aqui, enfim, você já tem alguns elementos para procurar. Às vezes ela alucina na geração de referências, mas muitas vezes traz referências úteis também. E ela continua. E é isso, pessoal. Essa é uma excelente maneira de usar o GPT para apoiar a redação do seu texto acadêmico. Espero que vocês tenham gostado. E, em caso de dúvida, é só escrever para mim que a gente vai conversando. Tá bem? Um abraço. Esse vídeo é apenas um pedacinho do curso ChatGPT, a revolução do seu futuro acadêmico. Prepare-se para embarcar em uma jornada de inovação na educação. Adentre no fascinante universo dos modelos GPT, explorando o potencial sem limites que eles podem trazer para a sua evolução acadêmica. Com o nosso curso, você não só aprenderá a escrever artigos impactantes, mas dominará a arte de criar textos que ressoam e se destacam, tudo isso com a força transformadora do ChatGPT. Veja sua pesquisa acadêmica ganhar uma nova dimensão com a agilidade e precisão do ChatGPT, tornando seu processo ainda mais eficiente e revelador. Além disso, desvende o segredo para desenvolver apresentações memoráveis, capazes de capturar e prender a atenção do público, tudo isso com a assistência inestimável do ChatGPT. O seu alcance por um valor que cabe no seu bolso, por tempo limitado, apenas R$ 49,00. A era da revolução acadêmica está batendo à sua porta. Não fique de fora. As inscrições são limitadas. Inscreva-se agora mesmo e seja parte do futuro da educação.